Marta Gil explicou o motivo pelo qual não o novo reality show da TVI. Marta Gil comentou as últimas três edições do Big Brother, em 2022. Mas agora... Ficou de fora do leque de comentadores no novo reality show da TVI, O Triângulo. Em entrevista a um site, a atriz de festa e a festa confessou o porquê de estar afastada da posição documentadora. Tendo sido substituída por Susana Dias Ramos, foi uma opção de ambas as partes. Fez sentido até aquele momento. Acho que, agora, é a altura de eu ir para outros voos, disse a artista ao site Selfie. Marta Gil continuou, adorei mais estar dentro da casa, enquanto concorrente, do que propriamente enquanto comentadora. Gostei muito mais de ser concorrente e acho que o meu papel era muito melhor a ser concorrente do que a ser comentadora, finalizou. Os morangos com açúcar estão de volta. O anúncio foi feito pela Mediacapital. Um acordo com a Prime Vídeo para produzir e distribuir duas novas temporadas da série Infanto Juvenil. Marta Gil foi um dos muitos nomes de atores que entraram na série e que ficaram radiantes com o regresso. A atriz, que participou na primeira temporada da série, falou pela primeira vez sobre ter de novo esta série na televisão. Acho ótimo, acho maravilhoso, acho que os morangos nunca deviam ter acabado. Porque eram uma marca incrível, lançaram imensos atores, mesmo a pior fase dos morangos nunca deixou de ter audiência. Leia a notícia completa aqui. Leia a notícia completa. Leia a notícia completa.